E aí Mano, eu tô com sono, tá muito escuro, já é meia noite e pouco Eu não sei nem que eu não sou direito, deixa eu ver É, meia noite, 33 E tô tentando eu falar bem baixo Porque meu pai falou que não posso calucionar Mas mano, tá tudo bem iluminado no momento Tá tudo tal, porque eu acendi a luz, mano Mas eu vou desligar a luz pra vocês verem o brilho que tá, mano Então esse breu aqui, mano, é meia noite Eu não tô conseguindo dormir, eu fico mexendo no celular Mas não tô adiantando Daqui a pouco eu tenho que parar de mexer no celular Porque meu pai não vai me deixar E amanhã eu vou pro futebol e ainda tenho uma série de vídeos pra gravar Vai ser bem complicado E eu tô com o filme do It na cabeça Complicado Falou-se 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 Falou-se